Olá, eu sou o Johnny Prudente, técnico da Alt. Hoje eu vou passar para vocês informações simples, mas que podem causar enormes prejuízos se não entendidas. Tudo o que estarei explicando está respaldado em testes realizados nos laboratórios da Alt. A Alt tem fábrica no Brasil há mais de 25 anos, está presente nas maiores redes de postos do país e vou ajudá-los a entender as diferenças que existem entre um produto normatizado de um produto que, embora tenha a mesma coloração, não irá trazer benefício algum a seu veículo. E pior ainda, irá danificar o motor e lesar seu bolso. Nosso assunto será aditivo para radiadores que realmente funcionem e sua importância. E olha que somos especialistas nessa área. Fazemos parte da Comissão de Estudos das Diretrizes para o Segmento junto à BNT. Nossa pesquisa revelou que 91% dos veículos estão com sistema de arrefecimento desprotegidos, o que irá ocasionar superaquecimento e prejuízos futuros. Sem contar ainda com a velha cultura de colocar água. E convenhamos, se a água fosse boa para o radiador, já viria assim de fábrica. E isso não acontece porque a água entra em ebulição a 100 graus. Quase a temperatura de trabalho dos motores. Além disso, a água congela a 0 graus e ainda promove entupimentos devido aos sais minerais. E aqui entre nós, vamos falar a verdade. Quantas vezes você já parou no posto, vem o frentista e oferece aquele líquido que você não faz a mínima ideia para o que serve. Ele fala mil coisas e você fica com mais dúvida ainda. E aí, em quem confiar? Qual a marca que está de acordo com as normas das montadoras? E qual a marca que só irá prejudicar o motor do seu veículo? Produtos assim são fabricados ou terceirizados com matéria-prima barata e tecnologicamente antiquada. Eles são a base de água, mais corante, mais nitrito, o que protege somente o ferro e ataca as delicadas ligas metálicas dos motores. É uma matéria-prima tão danosa as ligas, que a proibição do seu uso vem descrita nos manuais das montadoras e causa sérios danos ao motor. Além de prejudicar o meio ambiente, pois na decomposição se transforma em nitrossamina, substância altamente cancerígena. O manual da BMW é apenas um dos exemplos. Todas proíbem o nitrito em seus delicados sistemas. Não se deixe enganar pelos frascos com pregos no ponto de venda. Aquilo mostra apenas proteção para o ferro. Na Alt, utilizamos pacotes isentos de nitritos. Anticorrosivos como o Stop Rust possuem proteção, multimetais e sais de ácidos orgânicos com excepcional ação anticorrosiva que não danificam juntas. São balanceados de acordo com os padrões de todas as montadoras e já vêm prontos para uso, sem necessidade de diluição. Nossos aditivos para radiadores com proteção térmica orgânica utilizam o mesmo pacote anticorrosivo da linha Stop Rust, acrescidos de monoetilinoglicol, o que protege o sistema até 129 graus positivos ou até 37 negativos, promovendo excelente troca térmica, equilíbrio na temperatura e refrigeração do motor. Entenderam agora o que é proteção de verdade? Se liguem, na hora de comprar, nada de levar gato por lebre. Um ótimo dia e boas vendas! www.out.com.br Hashtag Você Escolhe Out TV Esparta